Passa por audiência de custódia hoje o terceiro líder da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, Cláudio Ribeiro Passos, preso em Assis. Ele é suspeito de extorsão de fazendeiros no pontal do Paranapanema. Rubens Nakato está imprudente e traz as informações ao vivo pra gente desse caso. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Como você bem disse, o terceiro líder da FNL, preso em suspeito de participação nesse esquema de extorsão. Estão detidos também José Rainha Júnior e Luciano de Lima, que integram a Frente Nacional de Luta e são apontados pela polícia nos inquéritos que foram instaurados como pessoas responsáveis para fazer então essa extorsão cobrando valores financeiros dos proprietários das terras, dos fazendeiros ali da região do pontal do Paranapanema, com a alegação de que liberariam os espaços que foram tomados para que então os donos das terras pudessem trabalhar. Ou na colheita da soja, algumas propriedades ali da região do pontal, ou também a lida com o gado. Então a polícia entendeu que eles estavam tentando levar vantagem financeira indevida diante do movimento que é legítimo. A polícia ainda destacou isso, que eles estariam usando do movimento para então cobrar esses valores dos donos das terras para fazer a liberação das terras que foram ocupadas na região do pontal do Paranapanema, principalmente depois da ação movida pela FNL do Carnaval Vermelho, onde é na época em que houveram essas invasões. A polícia destacou inclusive que essas invasões, elas não têm relação com esse inquérito que apura os casos de extorsão. E agora esses três líderes então presos com prisões preventivas decretadas pela justiça, pelo menos dos dois primeiros, José Rainha e Luciano de Lima, e o Cláudio passa ainda hoje por audiência de custódia. Em paralelo a esse inquérito, a polícia também instaurou um outro inquérito para apurar se armas dos fazendeiros foram usadas nesses conflitos. A polícia apreendeu essas armas que estão passando por perícia. A perícia deve analisar inclusive se elas foram disparadas durante os conflitos. Olha só, a Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, se manifestou sobre essas prisões e pontuou aí dizendo que os líderes são vítimas, acusados injustamente e também vítimas de perseguição política. Como eu disse, a polícia segue então apurando esses casos, os inquéritos estão instaurados e guardando inclusive os laudos periciais. Jéssica. É um trabalho para a polícia, né, Nakato, longo, cheio de detalhes e que ainda vai durar por algum tempo e a gente segue acompanhando. Obrigada pelas informações.